Se você me fala assim, ó, doutor, eu quero ter mais disposição de manhã, eu quero desinchar meu corpo de manhã, doutor, eu quero ter energia cedo, eu quero começar meu dia assim, ó, pra frente, pra cima, com disposição, e doutor, eu preciso desinchar, porque eu tô muito inchada, então assim, passe uma receita, doutor, pra eu começar bem meu dia desinchada, com disposição, não só disposição física, mas a disposição mental também, pra trabalhar, pra minha memória funcionar, eu não ficar esquecendo das coisas toda hora, me ajuda, doutor, me passa uma super receita, se você está desse jeito, provavelmente você fica tomando um tanto de energético, um tanto de pó de guaraná, um tanto de café, um tanto de coisa pra te estimular, deixa eu te falar uma coisa, isso está te fazendo mal, na verdade isso te acelera por alguns minutos, por alguns minutos ou por um pouco de horas, e depois você fica mais cansado do que você estava, não é verdade? E na hora de dormir é difícil que você não tenha sono, e aí você acorda cansado, então pera aí, vamos arrumar tudo certinho isso aí, com a receita que eu vou te ensinar hoje, combinado? Eu vou te ensinar hoje um café aqui, ó, poderoso, tá? Um café poderoso, que vai fornecer mais energia pra sua célula, Ou seja, você vai ter mais disposição, tá? Seu corpo vai ter uma produção de energia muito maior, além disso a gente vai colocar nesse café uma segunda fonte de energia pro seu corpo, muito poderosa, inclusive essa fonte que a gente vai colocar aqui, ajuda muito quem tem gordura no fígado, quem tem diabetes, tá? E quem tem gordura localizada na barriga. A gente também vai colocar um outro pó amarelo, fantástico, tá? Vai ajudar muito no café aí, quem sofre de fibromialgia, dores no corpo, quem tá com o corpo inflamado. E a terceira coisa faz com que o seu metabolismo fique mais rápido. Então, eu preciso que você pegue a primeira coisa, caneta e papel na sua mão pra anotar tudo. Ih! Aham! Doutor Renato, o que que é isso aqui? Você já quer saber do meu suco, né? Tá bom! Vou aproveitar esse vídeo e passar pra vocês a receita desse suco aqui maravilhoso que limpa seu fígado. Esse suco aqui ajuda muito na limpeza de fígado. Eu tomo esse suco várias vezes na semana e ó, se tomar esse suco aqui faz muito xixi. Se quer a receita desse suco, se quiser deixa nos comentários aqui ó. Passa a receita do suco aí, doutor, que eu vou passar também, tá? Mas a missão do vídeo de hoje é passar esse café especial que aumenta a energia do seu corpo, aumenta a sua disposição, regula o açúcar, melhora a cognição, melhora a sua cognição, a sua memória e ainda acelera o seu metabolismo. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui que a gente vai precisar. Pega caneta e papel aí e bora lá pro nosso desafio. Mas antes, antes, a gente tem que combinar uma coisa. A gente tem aqui um combinado de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Doutor, como que eu ajudo as pessoas? Se você deixar o like aqui, outras pessoas que estão procurando conteúdo de saúde vão ver, vão conseguir ver o vídeo aqui. E às vezes essa pessoa tá lá com diabetes, gordura no fígado, não tá dormindo bem, tá cansado, tá engordando, tá tomando um tanto de remédio, tá? A gente recebe depoimento quase todos os dias de pessoas que tiveram a vida transformada porque alguém compartilhou um vídeo nosso. Então se você compartilhar aqui, você pode salvar vidas. Então o que você vai fazer? Apertar esse joinha aqui, ativar as notificações pra ficar sabendo quando chegar vídeo novo nosso no canal, compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis que você pode salvar muitas pessoas, tá? Outra coisa que eu quero que você faça, inscreva-se no canal aqui pra você fazer parte desse grande movimento que está transformando várias vidas. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai fazer o café, tá? Ah, sei que tá aqui pela primeira vez, eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista, especialista em nutriendocrinologia e também sou farmacêutico, tá? Já desenvolvi mais de 3 mil formulações que estão aí no mercado. Fórmulas pra emagrecer, fórmulas pra cabelo, fórmulas pra pé, enfim. Enfim, muitas que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Bora fazer um café, coloquei uma cápsula aqui, mas você pode fazer o seu café aí, tá? O café coado, tá? Mas você pode fazer a cápsula aí. Então eu vou fazer um café aqui, que é mais fácil. Enquanto o meu café está liberando aí, eu vou pegar as coisas que nós vamos usar, tá certo? A primeira coisa que a gente vai usar aqui vai ser o óleo de coco, tá? Óleo de coco, ele é rico numa substância que chama triglicerídeos de cadeia média. O triglicerídeos de cadeia média ajuda o seu corpo a produzir mais energia, tá? Além disso, ele é rico em outras substâncias que são antioxidantes, tá? E poderosas, você vai colocar em média uma colherzinha de café, tá? De óleo de coco. Isso aqui é fantástico. Ajuda seu corpo a queimar mais gordura. Por exemplo, a gordura do fígado, ela vai servir de fonte de energia pro seu corpo quebrar essa gordura aqui. Metabolizar. Então quando você coloca um pouquinho de óleo de coco, você acelera o seu metabolismo, tá? Óleo de coco é fantástico. Então eu deixei aqui, ó. Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar o açafrão da terra, a curcumina, tá? Eu já faço assim, eu uso da folia, do nosso kit folia, que tem também a curcumina, tá? Eu tomo de jejum. Mas, se você não tem condições, o que você vai fazer? Comprar aí o açafrão da terra na forma de pó, tá? 10 a 0 pro saquinho aqui. Mas eu consegui abrir agora. Então a gente vai pegar uma colherzinha de café, tá? De açafrão e colocar aqui no nosso café. Gente, isso aqui acelera o metabolismo. Desinflama seu corpo. Tira toxinas inflamatórias, tá? E tem um grande segredinho. Pimenta do reino. Tem um negócio que chama piperina. E a piperina aumenta a absorção do açafrão e estimula o seu metabolismo. Então a gente vai colocar aqui uma pitadinha de pimenta do reino, tá? Gente, pimenta do reino. No caso dessa pimenta aqui, a piperina, ela ajuda muito, tá? Mas você vai usar só um pouquinho. E agora, a terceira coisa que a gente vai usar aqui. A terceira, não a quarta, né? A quarta coisa que a gente vai usar aqui é o limão. Então, o limão no café combina com a cafeína e com uma coisa que chama ácido clorogênico. Gente, 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 gente. O efeito do ácido clorogênico, tá? Com a esperidina e com os flavonoides do limão é uma combinação, gente, incrível, incrível, incrível para desinchar, tá? Você vai perceber um desinchaço muito rápido no seu corpo quando você mistura, tá? Eu gosto muito dessa mistura de limão e de café, tá? É impressionante. Doutor, não gostei do gosto. É uma delícia e viciante. Mas se você ainda não se acostumou, põe algumas gotinhas só, tá? Ó, eu vou colocar um pouquinho só para você ver. Assim já funciona. Por quê? Você vai fazer o processo de ativação de enzimas do seu estômago que vai melhorar a absorção do ácido clorogênico e da cafeína do café. É, absorve mais a curcumina, absorve mais, vou colocar mais um pouquinho aqui, a piperina, tá? Você melhora todo o processo de absorção quando você põe esse limãozinho no café aqui. E do óleo de coco também, tá? Então vamos lá, mexer meu cafezinho aqui. Doutor, eu quero saber a receita desse suco. Vou te ensinar também a receita do suco. Gente, como é que a gente chuma a gente aqui? Pera aí. Aqui assim, ó, o importante é ter o vídeo de vocês, né? Então, ó, aqui eu mexo meu cafezinho para começar a minha manhã. Começa o meu dia bem cedinho, tá? Olha, e o cheiro desse café? Ninguém entende. É maravilhoso o cheiro desse café, tá? E detalhe, você pode tomar o café e depois o suco, tá? Em jejum, pelo amor de Deus. Por quê, doutor? Para a absorção desses nutrientes ser maior. Se você já joga um pão, uma farinha, mesmo que isso for um pedaço de ovo, você já vai diminuir muito a absorção de nutrientes. Aliás, jejum é vida, gente, tá? Eu faço o jejum termogênico. Por quê? Jejum termogênico aumenta a déia, que é aquele tipo de hormônio mais abundante no seu corpo. Protege seu cérebro. Protege seu coração. Regula a sua pressão. Não deixa você ficar diabético, tá? O jejum limpa o seu intestino, desinflama o seu intestino. Tem pessoa que tinha a barriga inchada, inflamação no intestino. Pessoa que tinha cirurgia marcada. Começa a fazer jejum termogênico, limpa, desinflama e recupera o tecido, tá? Jejum termogênico é um tipo de hábito que eu não fico sem. Porque quando você faz o jejum termogênico, você aumenta o processo de termogênese no seu corpo. Quando a termogênese no seu corpo aumenta, o que que acontece? Seu corpo começa a mobilizar gordura. E ele mobiliza muita gordura. E essa gordura, ela sai da reserva e ela começa a se tornar energia, tá? E esse cafezinho aqui potencializa. Tem muita coisa que você faz que potencializa o jejum termogênico. Doutor, quero aprender. No final eu falo. Então, ó. Aqui eu faço o meu cafezinho. E, ó. Gente. É maravilhoso. Mas vocês não tem noção, tá? É maravilhoso. No começo, se você não gostar muito, você pode diminuir a quantidade de limão, tá? Que o que deixa um pouquinho de azedinho é esse limão. Eu gosto muito do gosto de azedinho, tá? Não gostava. Antes eu gostava do açúcar. Até que eu descobri que eu não conheci o gosto de nada. Só do doce. Você que é viciado no açúcar. Deixa eu te falar uma coisa. Você até tem que falar da infantil. Você ainda não desenvolveu. Você pode desfrutar de muito mais coisa, tá? Ó. Café poderoso. Café com cúrcuma. Café com pimenta. Café com limão. Café com óleo de coco. Isso aqui é uma nutrição maior do que essa aqui. Anti-câncer, tá? Anti-diabetes. The grande detalhe. Em jejum. Doutor, me passa a receita do suco? Passo é a receita aqui de um suco que eu gosto muito, tá? Eu tomo vários tipos, tá? De chá e de suco dentro do meu jejum termogênico. Um que eu gosto muito é desse suco aqui que eu vou te ensinar agora. Como que você vai fazer? Você vai pegar uma cenoura inteira. Por quê? Ah, eu faço outro vídeo explicando. Problemas de visão ajudam muito, tá? Uma cenoura e fígado também. Uma cenoura, metade de uma maçã, um limão espremido e mais ou menos aí 700 a 1 litro de água. Bate bem, não coa se você quiser absorver melhor essas fibras para o seu intestino funcionar, para te dar mais saciedade e toma também em jejum. Doutor, pelo amor de Deus, eu quero entender esse jejum. O que é que eu como antes, depois, durante, eu quero emagrecer. Ó, esse jejum não só queima gordura. Então, às vezes você não precisa de perder peso. Pode fazer esse jejum que não vai te fazer mal, tá? Inclusive, eu falo muito disso no curso. O jejum termogênico, ele ativa o seu metabolismo. E você faz isso em quatro semanas, tá? Uma semana de um jeito, outra de outro, outra de outro e outra de outro. Sem sofrimento, sem passar fome, porque ele controla a sua leptina. Então, aquela compulsão desaparece completamente. Ele acelera o seu metabolismo. Ele regula a sua progesterona. Mulheres com problemas hormonais, queda de cabelo, ondas de calor, tireoide. Ou já tirou até, não tem mais. Tá com gordura no fígado. O jejum é perfeito, porque ele regula açúcar no sangue. Ativa todas as suas enzimas, melhorando o processo de absorção. Jejum é vida. E termogênico é o grande protocolo, que já mudou milhares de vidas. Inclusive, você que tá comigo aqui, que já teve algum resultado comigo, me conta aqui quantos quilos você perdeu, se você desinchou, se o seu intestino tá funcionando, como é o seu cabelo. Vou fazer o seguinte, você que chegou até o final desse vídeo vai ficar sabendo. Quem chegou, não vai ficar sabendo. Na descrição do vídeo aqui, na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link do meu curso de jejum com preço super especial. Menos de um real por dia, pra você ter acesso a quatro semanas. Quanto que não é uma consultoria minha, hein? Você vai ter quatro semanas. E debaixo, aqui da descrição do curso de jejum, eu também vou deixar o link do Kit Folia. O que o Kit Folia faz? Inipa o seu apetite, acelera o seu metabolismo, inipa o seu apetite, acelera o seu metabolismo, desinflama o seu corpo, vai para o bióticos que regula a parede do seu intestino, suplemento para a tua tireoide, seleno, tirosina, zinco, e ainda regula os seus hormônios naturalmente. Num preço muito especial, Kit Folia 2.0. Eu vou deixar aqui na descrição, aperta a descrição, você vai ter lá o link do jejum e da folia. Se você fizer os dois juntos, não tem como não mudar a sua vida, tá? Que é o que as minhas alunas fazem, e por isso tem essas histórias maravilhosas, de transformação, de renovo, de pele nova, de corpo novo, tá? Você pode girar a página da sua vida. Depende só de você. Vou deixar aqui na descrição. Você deixou like, você ativou, você se inscreveu para andar comigo aqui, você compartilhou esse vídeo, então você está pronta para uma grande transformação. Beijo no seu coração, fique com Deus, Deus te abençoe. Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo, por isso que você enche o saco de fazer exercício, e por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente, esse sentimento de frustração que vem, esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas, eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você, achavam que não tinham ido mais, se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação do teu sistema fisiológico, reduz a sua produção de hormônio, e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado, como por exemplo a sua tireoide. Como por exemplo, você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer, porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo, de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil, que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas pra você fazer. Então, você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui, você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso. Eu preciso de ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que tá fazendo, você que tá tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.